Eu sou Helena Nader, tenho a honra de estar hoje como presidente da Academia Brasileira de Ciências e vou fazer uma breve apresentação e para a gente depois partir para a excelente programação. Então, em nome da Academia Brasileira de Ciências, gostaria de lhes dar as boas-vindas à nossa reunião magna anual, que tem como tema Ciência Básica para o Desenvolvimento Sustentável. É sempre um prazer e uma emoção esse diálogo com a sociedade, principalmente em um cenário como este, o Museu do Amanhã, tão belo quanto significativo do ponto de vista do que ele representa. É principalmente do amanhã que trataremos ao longo desses três dias. Este é o ano internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, assim definido pela ONU e pela Unesco. As sessões plenárias e as conferências magnas foram todas pensadas a partir dessa temática. Como a Ciência Básica contribui de maneira decisiva para o bem-estar do indivíduo e da sociedade, com foco na sustentabilidade. Quero ressaltar que a sustentabilidade aqui tem que ser entendida não apenas no conceito mais comumente associado à dimensão ambiental, mas principalmente nos seus diversos desdobramentos sociais, cultura, educação, saúde, segurança alimentar, inovação, inclusive economia. Todos esses campos estarão contemplados aqui na nossa reunião. O público aqui presente terá a oportunidade de conhecer pesquisas de excelência na fronteira do conhecimento, para entender não só como elas já estão aplicadas no dia a dia, como também o papel que terão no futuro, neste amanhã de que estamos falando. Gostaria de agradecer profundamente às organizadoras deste grande evento. As queridas acadêmicas Débora Fogel e Maria Vargas, que eu peço uma salva de palmas. Pelo empenho e dedicação em preparar esta reunião, desde a decisão dos temas a serem abordados, não foi fácil, não foi simples, até a escolha dos palestrantes. Vocês foram excepcionais. A diretoria lhes agradece. Agradeço a todos os palestrantes, em especial às pesquisadoras e aos pesquisadores que vieram do exterior, Christy Anser, da Universidade do Colorado, em Boulder, Michela Massimi, Universidade de Edinburgh, Colin Waters, Universidade de Leicester, Ernesto Fernandes Polcucchi, Unesco Montevidéu e Jorge La Rosa, Universidade de Barcelona. Concluo me dirigindo aos jovens aqui presentes, sejam eles estudantes, pesquisadores, professores. Tem uma série de jovens afiliados da academia aqui. Ou apenas aqueles que estão interessados em ciência. Este evento é principalmente para vocês. Porque é preciso que os jovens voltem a ver, na ciência e na docência, uma carreira estimulante, apaixonante, que arrebatou tantos de nós aqui, já não tão jovens. Precisamos, enquanto nação, fazer mais por vocês. Para que vocês voltem a ver, no Brasil, este futuro de que tanto vamos falar nos próximos dias. Finalmente, agradeço a todos os funcionários da Academia Brasileira de Ciências e na pessoa da Gabriela Mello. Agradeço a todos vocês. e espero que todos aproveitem esses dias dedicados à ciência da mais alta qualidade que está sendo produzida no Brasil e lá fora. Um ótimo evento a todos. E eu tenho o prazer... E eu tenho o prazer agora de chamar a diretora do Museu do Amanhã. Cadê ela? A Bruna Bafa. E agradecer a você, Bruna, por nos propiciar esse espaço. Bom dia a todo mundo presente aqui. É uma alegria enorme receber vocês novamente, mais um ano aqui no Museu do Amanhã. Eu sou Bruna Bafa, sou diretora do museu. Para quem não pode me ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, castanho. Estou usando óculos redondinhos pretos. Uma calça, acho que é marrom isso, um sapato preto. E uma camisa preta também. O Museu do Amanhã é o Museu da Prefeitura do Rio de Janeiro. A gente é gerido pelo IDG, o instituto do qual eu faço parte. O Ricardo Piquet, que é presidente do IDG, não está aqui hoje, mas mandou seu abraço caloroso para todo mundo que está aqui. A gente tem uma alegria muito grande. Eu estava recebendo outro dia aqui o Luiz Alberto Oliveira, que foi curador da exposição principal do Museu do Amanhã. e ele estava contando por que a gente é um museu de ciências diferentes. A gente diz isso desde a entrada. Existem vários museus que falam das evidências do passado, com todo o seu mérito. Outros que falam do que a gente tem de evidências do presente hoje. Tanto os vestígios do passado quanto as evidências do presente. Como é que a gente consegue contar a nossa história e como é que a gente consegue falar sobre a sociedade, sobre o ser humano, sobre o planeta, a partir dessas duas visões. E o Museu do Amanhã, ele, na verdade, traz no seu acervo aqui, ele traz na sua história perguntas. Então, é um museu que fala de ciência, que fala da humanidade, com provocações, trazendo perguntas nas nossas exposições de longa duração, em todos os projetos que a gente faz. E a gente sabe que a ciência está aqui para responder essas perguntas da forma, da melhor forma possível, de uma forma confiável, de uma forma inspiradora, de uma maneira que aguça a nossa criatividade. E a gente tem muita felicidade de, no ano passado, a gente ter completado 5 milhões de visitantes no Museu do Amanhã. Isso é um feito maravilhoso para o museu, no Brasil, acho que no mundo, e para o Museu de Ciências, a gente poder levar essa visão do que é ciência para a nossa comunidade, aqui na Pequena África, esse lugar que a gente está, para os nossos estudantes, para as escolas públicas, escolas particulares, para os visitantes de todos os lugares do Brasil. Então, é maravilhoso isso para a gente. Eu fico muito feliz de receber esse encontro aqui, mais um ano, ter a Academia Brasileira de Ciências como nosso parceiro, como grandes amigos. Eu agradeço a professora Helena Nader, agradeço a professora Débora Foga, o Maria Vargas, Paulo Artacho, sempre o nosso parceiro aqui em todas as programações, todos os membros do nosso Comitê de Ciências e de Saberes. É muito importante que a gente continue essa troca para que a gente seja, de fato, junto desse grupo aqui, um museu de ciências cada vez mais relevante. E, por conta disso, um museu cada vez mais relevante também, falando de cultura, falando de educação, falando da ciência, da pesquisa. Isso para a gente é fundamental e a gente, com certeza, vai mais adiante quando a gente pensa nisso. Fazendo o meu último jabá aqui rapidinho, a gente, ano passado, a gente tem vários programas ligados à educação científica, temos o Mulheres na Ciência, temos o Inspira Ciência, que fala, que traz a formação de professores da educação básica. Então, tem tudo a ver aqui com esse encontro nosso. E, ano passado, a gente lançou um podcast chamado Vocações, onde a gente foi a várias escolas públicas do Rio de Janeiro e a gente provocou estudantes superjovens a pensarem, pesquisarem quais eram as cientistas que viviam nas suas comunidades ali ao redor das escolas e qual a história dessas cientistas, para que elas entendessem que é possível, sim, você seguir uma carreira na ciência, é possível você acreditar nesse futuro. E foi superbonito esse podcast, tem um monte de conteúdo legal, dessas descobertas que elas foram fazendo em tempo real. Então, entrem lá no nosso site e escutem, a gente vai ficar feliz, está bom? Muito obrigada, bom encontro para vocês. O Museu da Manhã está de portas abertas para todo mundo. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa reunião magna, nossa reunião magna organizada por nós duas. e nós decidimos que Débora vai falar no nome de nós duas. Mas eu não poderia deixar de agradecer à nossa presidente, Helena Nader, não só pela confiança em nos escolher para organizar a reunião magna, mas também pelos agradecimentos, pela gentileza. Obrigada. Eu trouxe aqui um pequeno texto para ler, para facilitar, e eu, obviamente, estou aqui falando em nome, meu nome e nome da Maria, e nós duas, estão os verbos, estão todos na primeira pessoa do plural, então nós duas gostaríamos muito de dar boas-vindas a todos e todas aqui presentes na reunião magna da Academia Brasileira de Ciências, esse ano com o tema, conforme a Helena falou, Ciência Básica para o Desenvolvimento Sustentável. Essa temática foi escolhida pela Unesco para pautar as discussões em torno da ciência no último ano. E agora, dada a importância do tema, já há movimento dos países que aderiram a essa iniciativa para se propor à Unesco que essa temática seja de uma década e não apenas de um ano. Discutirmos essa temática nos parece uma oportunidade única para nos mobilizarmos e convencermos os líderes políticos e econômicos de nossos países, bem como toda a sociedade, sobre a importância da ciência básica, aquela que é movida pela curiosidade, de sua importância na garantia do desenvolvimento inclusivo, balanceado e sustentável do nosso planeta. E a pandemia deixou evidente para muitos de nós como os conhecimentos prévios acumulados pela humanidade foram fundamentais para entendermos o patógeno que nos adoecia e muitas vezes matava e para desenhar vacinas e medicamentos que ajudassem nosso sistema imune a combatê-lo. Não foram só os conhecimentos da área médica que nos ajudaram a chegar ao dia 5 de maio de 2023, quando a OMS decretou o fim da emergência da COVID-19. Também a física, a matemática, as ciências sociais e políticas e tantas outras ciências, além das artes, que nos iluminaram e nos guiaram nessa caminhada sombria. E foi baseado nesses princípios que a decisão sábia da nossa presidente Helena Nader, que escolhemos esse tema para nortear nossas discussões nos próximos três dias. Eu e a professora Maria Vargas queremos agradecer muito a confiança da professora Helena e do conselho da ABC em nós depositadas na realização dessa tarefa complexa, que é a de construir um programa atraente e amplo para a nossa reunião magna. Tivemos, eu e Maria, muitas alegrias e prazer nessa construção e esperamos que vocês gostem do que conversaremos aqui nos próximos três dias. Queremos agradecer muito a todos os coordenadores de sessão que nos ajudaram a montar essas sessões e as conferências magnas, bem como ao corpo técnico da ABC, que nos bastidores fazem essa reunião possível. Em nome da Gabriela também, a Gabi, a gente deixa aqui o nosso abraço afetuoso para cada um e cada uma de vocês. Esse ano nós estamos inovando e aqui entre nós está um time aguerrido de membros afiliados da ABC que redigirá relatos de cada uma das sessões, de forma que produziremos, ao final desse evento, ao final dos trabalhos, um registro escrito do que foi apresentado e discutido durante a reunião magna. Imaginamos que esse material, além de ficar como um registro histórico para a ABC sobre a reunião magna, também servirá como fonte de consulta para jornalistas, que já vi aqui vários presentes, gestores e até mesmo professores da educação básica e da educação superior. Peço que nossos membros afiliados, relatores, se levantem para que a gente salde a cada um deles e a cada um delas com muitas palmas, porque nós, afinal, somos uma única academia. Obrigada, muito obrigada, gente. Também estamos estreitando nossa parceria com o Museu do Amanhã, não é, Bruna? que tem nos hospedado, que tem hospedado a reunião magna nos últimos anos. E, esse ano, um dos nossos palestrantes, o querido professor Paulo Artacho, gentilmente aceitou de fazer uma palestra em uma dessas escolas parceiras do museu, aqui do entorno, e outras ações como essas estão sendo planejadas como forma da ABC cruzar muros e buscar nossas escolas e falar para a nossa juventude, como muito bem salientou a Helena nas suas últimas palavras, na importância desse diálogo. Felizmente, o Brasil voltou a poder sorrir e a respirar. Eu, Maria e Helena, quisemos trazer para essa reunião magna esse espírito de reflexão e de como a ciência pode e deve ajudar na reconstrução ou, quiçá, na reinvenção de um novo Brasil. Temos certeza que a ABC não se furtará a dar a sua contribuição mais uma vez. Novamente, agradecemos de coração a presença de cada um e cada uma de vocês e que tenhamos todos um grande evento. Obrigada. Obrigada por me invitar a dizer algumas palavras à esta conferência. Allow me to share with you a few slides. O International Year of Basic Sciences for Sustainable Development foi proclamado pela União Europeia General de Assembleia e é colocado under os piscos da Unesco. A cerimônia tomou lugar em May 2022 e a cerimônia será no final deste ano. O racional detrás deste ano não pode ser dado melhor do que com este curto vídeo feito por CERN estando minha grande Heloine Colbert. Curiosidade sobre o mundo em torno de nós é o que nos faz humanos. Este deseo de fazer sentido do mundo é a força de cidadão da ciência Estimado por esta curiosidade, cada nova geração de cientistas adiciona ao pool de conhecimento construído por gerações para o futuro do nosso planeta. Agora, mais do que nunca, é importante usar este pool de conhecimento para ajudar a resolver os problemas que enfrentamos e a pavar o caminho para um desenvolvimento mais sustentável. E nós não devemos parar de ser curiosos. As gerações próximas serão inspiradas pelo conhecimento que contribuímos hoje, equipando-los com as ferramentas que precisam para construir um mundo melhor. o mundo. Para ilustrar este racional, alguns exemplos são mostrados neste slide. Eu vou apenas mencionar três. O web foi abençado das necessidades de ciência e transformou o mundo. O engenho Google de pesquisa vem de uma brilhante matemática e para o futuro podemos dizer que o green shift vai muito a avanças básicas em chemistry e em physics. O statement deste internacional que é remind de pessoas em cada evento é o seguinte. Basicamente, ciências são curiosidade e enquadrado. de pessoas de educação e de discoveries que se tornem em aplicações. Eles podem servir um desenvolvimento inclusivo, sustentável, desenvolvimento, para melhorar global equidade e bem-estar together with a healthy and lively planet. Altogether, education, discoveries, applications, and inclusive sustainable development can boost collaborative and open basic sciences. This is a virtuous circle that we want to promote during the International Year of Basic Sciences for Sustainable Development and after. To achieve this goal, we shall need you, teachers, scientists, entrepreneurs, and society at large, to share this vision and act accordingly. A decade of sciences for sustainability might be necessary. This International Year is supported by 50 unions and 110 academies, among which the Brazilian Academy. We count on all of you for achieving these goals and, again, yes, we can. Thank you very much and have a nice event. Thank you. Thank you very much. 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 Obrigado.